A bandeira tarifária para o mês de agosto continuará verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. Pelo menos uma notícia, mais ou menos, né Bruno? Porque a energia continua cara, né? Boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde para quem acompanha o Taruba Notícia. Sim, a energia elétrica ainda continua cara, mas o valor vai se manter aí no mês de agosto. Desde abril de 2022, em todo o país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, mantém então a valoração aí da energia elétrica na bandeira verde. Nós temos três bandeiras, verde, amarela e vermelha, segundo a produção de energia elétrica do país. Se as hidrelétricas operam normalmente sem dificuldades aí para geração de energia ou demanda exacerbada, Cid, ela se mantém aí na bandeira verde. Então, essa boa notícia é que no próximo mês, mês de agosto, a bandeira verde permanecerá em todo o país. Não haverá aumento da energia elétrica, mas se manterá no valor que está. Cid.